E aí, minha gente linda, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos para mais uma decoração de bolo aqui no canal, mas antes eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, pois a gente chegou em 3 mil inscritos aqui no canal, vocês não imaginam o quanto eu estou feliz, o quanto eu pulei, o quanto eu gritei de felicidade quando eu vi a marca de 3 mil. Sei que para muitos pode parecer muito pouco, mas para mim isso é tão importante que vocês nem imaginam. Então, muito obrigada, gente. E você que não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para toda vez que a gente postar vídeo você ser notificado. E não esquece de clicar em gostei. Clica aí, gente. É muito rapidinho. Rapidinho vocês clicam, o dedo não cai. E eu prometo para vocês que o dedo não vai cair se vocês clicar em gostei. Então, eu vou contar até 3 para vocês clicar. 1, 2, 3. Pronto? Pois, bora lá para a decoração do bolo. Gente, primeiro de tudo, eu queria explicar para vocês o desastre que foi para eu me decorar esse bolo. Eu nunca passei um perrengue tão grande para decorar um bolo, não. Na verdade, eu já passei vários perrengues grandes, mas esse foi muito grande. Por quê? Porque a dona bonita aqui achou que o chantilly que tinha batido ia dar. Porque eu bati para fazer um bolo e aí eu falei, não, esse aqui vai dar. Não vou bater mais chantilly, não. Vai ficar de boa. Não deu. E ao invés de tentar bater mais chantilly, porque eu pensei assim, ah, vou bater só um pouquinho, só para cobrir. O bolo já está praticamente todo coberto. Eu fiz o quê? Tentei com o quitinho. Aí, gente, passei perrengue e assim que a vida anda, na confeitaria a gente passa vários perrengues. E se você ainda não passa, não se preocupe, amiga. A sua hora vai chegar. Eu tenho certeza que a sua hora vai chegar. Então, gente, o que aconteceu? Eu queria fazer um decoração diferente. E daí, o que foi que eu fiz? Eu pensei assim, a cliente mandou uma mensagem para mim falando, Bruna, eu quero um bolo de tema de professora, só que eu não tenho um modelo. Então, faz ele do teu jeito que eu sei que tu arrasa. Eu fico me achando, né? E aí, eu falo, não, quando a cliente fala que eu tenho que fazer do meu jeito, eu não vou pegar modelo de internet. Eu vou criar da minha cabeça. E aí, gente, eu fui tentar criar esse modelo. Eu nem sabia como fazer esse modelo na parte de cima, porque eu queria fazer uma coisa diferente, só que não tinha chantilly suficiente. E aí, o negócio começou a dar ruim. Olha só, gente, eu alisando o bolo e o negócio dando tudo errado. Por que que deu tudo errado? Não sei. Não sei se foi a quantidade que eu coloquei. Sei que eu parava para olhar a cagada que estava fazendo. Meu Deus, está dando tudo errado. Olha só, gente, todo manchado. E eu pensei, não, eu não acredito que eu vou ter que tirar todo esse chantilly e botar de novo e bater mais. E eu sendo que já estava quase na hora de pegar o bolo. E eu falei, não, não vou fazer. Vou tentar fazer do jeito que está aqui. Vou tentar salvar esse bolo. E aí, como eu vou salvar? Não sei, Deus foi dando a luz para o fim do túnel para a gente tentar fazer com que esse bolo ficasse bonito, né? E aí, gente, eu peguei esse pinguinho de chantilly que tinha em cima e fui espalhando. Falei assim, ah, vou fazer umas bordas imperfeitas, né? Que aqui é conceitual, é o modelo do bolo. E aí, o cliente vai ver e vai achar super chique, super contemporâneo. Porque o que está na moda é isso, né, gente? Essas coisas meio distorcidas da realidade. E aí, eu falei assim, pronto, vou fazer isso. Fazendo isso, comecei a gostar mais ou menos do bolo. Só que eu falei assim, como eu vou cobrir essas manchas? O que eu vou fazer com isso? Estava achando o bolo muito simples. Falei assim, ah, para dar uma disfarçada... Gente, glitter disfarça tudo. Se deu algum defeitinho, taca glitter. Que glitter, ele dá uma chamativa, tira a tensão do buraco e bota para ele que a pessoa nem percebe direito. Então, taquei glitter nesse bolo. Depois de empanturrar o bolo de glitter, para ele ficar bem bonito, né? Eu falei assim, vou fazer o quê? Vou fazer as bordinhas douradas para dar aquele... Ah, não! Antes da bordinha, tem a bolinha. Falei, vou botar a bolinha. Porque bolinha disfarça também. Gente, vocês estão entendendo o perrengue que eu fiz para me poder consertar esse bolo? Porque eu não queria tirar e botar de novo. E bater mais chantilly. Falei, bota a bolinha que bolinha disfarça também. Esse bolo tá parecendo mais uma ladeira, né? Um corcovado, uma coisa assim diferente. Porque ele não tá 100% reto. Mas enfim, gente, não me julguem. Quem não passa por isso na confeitaria? Mas era conceitual. É uma coisa assim, contemporânea. Gente, nesse momento eu acho que eu estava olhando. O que eu ia fazer para consertar esse bolo? Aí veio a super ideia. Vou fazer pintadinho de dourado nessas quinhinhas, nessas bordinhas, para poder dar um charme, dar um tchan no bolo. E quanto mais detalhes tiver, menos o povo vai ver esses manchadinhos de azul aí na parte rosa, né? Então foi isso que eu fiz. Foi dito e feito. Fiz em todo o bolo. Gente, peguei uns 30 minutos. Eu acelerei o vídeo em 10 vezes para poder dar certo. Porque isso é muito devagar para fazer. E aí fiz todo o bolo, gente. Olha só o tanto de abertura que tinha esse bolo. E lá vai eu fazendo a abertura e faz a abertura e pinta a abertura. E aí eu fiz e fui fazendo e fui indo, né? E aí, gente, eu comecei a olhar para ele e comecei a gostar. Falei, menino, e o bolo está ficando bonito? E aí, gente, até que eu gostei desse jeito que ficou esse cachepô. Porque ele ficou tipo... Ele ficou mais aparente, né? A parte de dentro. Porque eu já fiz um cachepô vazado aqui no canal. Inclusive, um vídeo que está super acessado. Agradeço a vocês. Agradeço ao YouTube que está mostrando meus vídeos para as pessoas. Recomendando. I love you, YouTube. E aí eu estou mimando ele aqui para ver se ele aumenta as recomendações dos meus vídeos para as pessoas. Aí, gente, é aquele que eu fiz. Ele ficou mais fechadinho. Esse não. Esse ficou um desenho bonito. Vocês gostaram? Eu comecei a gostar. Eu estava... No começo eu estava com raiva dele. Ele estava brava com esse bolo. Porque ele me fez passar por esse, por esse vexame de na hora de espátula ele misturar tudo. Mas agora ele estava dando as caras e estava mostrando quem ele era. Ele estava falando assim, peraí, tu está pensando que eu sou feio? Não, não sou feio não. Eu sou bonito. E aí, gente, eu comecei a colocar o topo. O topo. Eu... Era topo de professora. Era um bolo de professora. Aí eu coloquei um... Zum, 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 zum. E aí eu... Gente, eu fechei o olho aqui porque eu estou com sono. Eu dei uma piscada aqui porque eu acho que eu sonhei nesses zum, zum, zum que eu fiz aí. Ai, gente, deixa eu falar, né? Coloquei o topo. O topo de professora. E gostei muito do resultado. E aí eu estou procurando a frente que mais me favoreceu, gente. A frente que estava mais disponível. Aí eu tinha gostado bastante de uma. Era a única que estava limpa. Só que a que eu gostei mais foi uma frente que estava manchada. Só que aí eu falei... Eita, digição, querida. Aí foi o que eu fiz. Peguei e colei as coisas na frente. Tampou, gente. Pra isso que serve topo. Topo serve pra tampar. A burrice que a gente faz no bolo, entendeu? A burrice não. A burrice não. O deslize, o imprevisto. Porque imprevistos acontecem, tá bom? E aí, gente, fui colocando o topo. Aí coloco o topo. Que eu sou tipo assim. Coloco o topo, tiro o topo, boto o topo, tiro o topo, boto o topo, tiro o topo. Gostei, não gostei. Tira, bota, troca de lugar, bota pra cima, bota pra baixo. E aí, gente, tinha olhado e falei assim... Hum, gostei. Não, esse negócio tá estranho. Porque tava, tipo, repetido. Aí eu pensando onde é que eu vou botar essa flor. Eu caçava logo o lugar pra botar essa flor, não achava. Tirei, tirei. Aí eu vou lá, botei onde é que eu boto a flor. Tirei. Tirei de novo, gente. Vou lá onde é que eu boto a flor. Botei a flor bem aí. Tu vai ficar aí, flor. E aí o outro eu peguei e botei onde? Botei bem aí. Tu vai ficar bem aí, livro. E aí os outros dois eu não coloquei. Porque eu não achei espaço pra eles. E agora, gente, coloquei uma bolinha ali onde eu tinha aberto um buraco. Vocês vão ficar com o resultado final desse bolo. Olha só, gente. Me diz. Me diz. Se vendo esse bolo, tu pensa que eu passei por um perreguer desse. Me diz. Olha que lindo que ficou, minha gente. Eu amei. Então é isso. Gostou? Curte. Segue no Instagram. E um cheiro no oi. Tchau. Tchau. Tchau.